meu irmão, meu irmão, espero que você esteja bem, espero que a sua família esteja bem. Que Nossa Senhora das Graças, esta mãe que nos une, abençoe você e a sua família cada vez mais. Eu convido você ao final desta oração a curtir e a compartilhar. Vamos juntos evangelizar, vamos juntos levar Nossa Senhora das Graças no coração de mais irmãos. Este canal, o canal da voz da amizade, tem como propósito propagar Nossa Senhora das Graças. Por isso, compartilhe, curta, espalhe e vamos levar o bem, propagar o bem, fazer o bem através de Nossa Senhora das Graças. Rezemos juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora das Graças da medalha milagrosa que nos une aqui. Derramai graças e bênção sobre a vida deste meu irmão, sobre a vida desta minha irmã. Estendei a tuas mãos sobre os que passam por percalços, por desafios, pelos que estão neste momento vivenciando desemprego, a enfermidade. Olhai, Nossa Senhora das Graças, pelos lares onde não se tem paz, não se tem harmonia. Estendei as tuas mãos sobre as famílias, concedendo as famílias a união, o entendimento, a compreensão, afastando, tirando desta família as brigas, a desunião e a discórdia. Olhai pelos casais, intercedei pelos filhos, derramai graças e bênçãos sobre as famílias. Olhai pelos nossos irmãos que estão enfermos, pelos que estão acamados e hospitalizados. Nossa mãe querida, acolhei as intenções deste meu irmão e desta minha irmã, todos que te recebem nesta oração. Passe a frente e continue Nossa Senhora das Graças a conduzir o nosso caminho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Acolhei Nossa Senhora das Graças, os pedidos e intenções apresentados por este meu irmão e por esta minha irmã. No silêncio do teu coração, apresente o seu pedido, a sua intenção. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida, sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida, sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.